E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um convidado super especial, afinal, é um vídeo super especial que a gente tá aqui pra gravar hoje com vocês. Então, tô muito feliz, esse aqui é o meu marido, pra quem não conhece, Igor Groto, né? Dá oi, de novo. Oi, gente! Oi, oi! Gente, vocês estão entendendo como eu tô sendo difícil trazer esse filme pra cá, então valorizem muito esse vídeo! Mas como é algo, assim, muito, muito importante, especial, ele tá aqui comigo pra me apoiar, pra ser meu ombro amigo, meu apoio, meu companheiro, e eu queria, antes de tudo, agradecer por você ser esse homem maravilhoso! Então, muito obrigada por estar comigo sempre! Ai, eu não queria chorar, já tô chorando! Ai, Deus! Bom, gente, como vocês podem ter visto aí no título do vídeo, nós estamos grávidos, nós estamos passando por um dos momentos mais mágicos, loucos, loucos, é bom! Mágico, louco, é diferente, excitante, que mais, Igor? Novidade! É um misto de sentimentos muito grande que a gente tá passando e eu queria muito vir aqui compartilhar a nossa história, porque foi ouvindo histórias de outras pessoas, de outros casais, de mulheres, que nos incentivou a saber que tá tudo bem com a gente, é assim mesmo, então, por isso que a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês, tem muita coisa pra falar, então eu resolvi gravar um vídeo aqui. Bom, a história começa a gente tentando engravidar do método natural, durante seis anos, um pouco mais de seis anos a gente tentou, e aí chegou um momento que a gente foi procurar uma ajuda, uma clínica de reprodução, a gente passou pelo processo de FIV, nós tivemos uma perda nesse período, especificamente em dezembro de 2020, e foi momentos bem tensos, mas eu vou falar só sobre a FIV num outro vídeo, né, fazer um vídeo só contando mais detalhes pra vocês, contando a minha experiência e tudo mais. mas agora, em dia 23 de agosto, né, foi dia 23 de agosto, agora, de 2021, nós fizemos a segunda implantação, e Deus foi maravilhoso, Ele nos abençoa, assim, grandiosamente, e agora, recentemente, dia 23 de agosto, a gente fez a segunda implantação, e o sentimento era de muito medo, né, Igor? Porque tinha nada errado a primeira vez, né? É, porque tinha nada errado a primeira vez, então, assim, não teve aquele teste, o Claire Blue, no azulzinho, fazendo xixi, porque não foi aquela coisa, nossa, ai, será que eu tô grávida? Não, a gente já sabia que podia ser um positivo ou um negativo, então, a gente tava com muito medo, sabe? E foi bem tenso esse período, eu vou até deixar um pouquinho aí do dia que a gente realmente fez o exame, eu já fiz o exame direto de sangue pra saber, eu chamei o Igor e a gente ficou assim, até meio assim, ai, meu Deus, será que tá ou não tá, né? Vou fechar aí um pouquinho pra vocês. Oi, hoje é dia 3 de setembro, eu falei que eu nem ia gravar, porque a gente não quer criar muitas expectativas, mas, ai, eu vou gravar porque, sei lá, a gente tá morrendo de medo, tô super ansiosa, dia 3 de setembro, captei, deixa eu pegar o exame, ó, tá lacrado, dessa vez, eu nem fiz o teste de farmácia, eu falei, ah, vou fazer logo de sangue, não sei como eu consegui, mas aí estamos, amiga. E vamos ver, então. Bora. Vamos lá, amor, né? Dá nas mãos de Deus, se tiver que ser, será. Bom, tá grávida! Quase 54, nossa, deu bastante. Tá bem melhor do que o outro. Será? Não sei. Eu ainda tô muito... Ai, não sei, tô com muito preocupada. Vamos ficar com os pés no chão. É. O estado é bom, mas não fica com o pé no chão. Então, foi um momento que a gente tava, assim, com muito medo, né, Igor? Com um misto, assim, muito grande de sentimentos no nosso coração, não sabia fazer, falar, ai, meu Deus, agora, mas será que vai dar certo? Será que eu não posso correr o risco de perder de novo? E, e aí, que Deus, ele foi, assim, maravilhoso, né? Eu falo que quando é pra ser, vai ser, e é um dos motivos até que eu estou meio sumida. Vocês devem ter percebido aqui, aqui ela deu uma sumida de tudo, né? Mas, aí, a gente foi no médico pra ter a confirmação depois do exame de sangue. E nós tivemos uma grande surpresa, não é, amor? Sim. Qual que foi a surpresa? Uma surpresa em dobro. Uma surpresa em dobro. Ah, um, dois. Deus foi tão maravilhoso que mandou gêmeos. Então, a gente tá grávido de gêmeos. E foi, meu Deus, eu fiquei em choque na hora. Eu fiquei muito mais em choque do que o Igor, né? Por mais que a gente tinha, assim, essa noção de que poderia ser dois, que a gente colocou dois embriões. Mas, a hora que você vê mesmo, fala assim, não, meu Deus, é gêmeo. Eu falei, ah! Eu travei. Eu falei, não, não acredito. É mentira, não pode ser, tá errado. Não, não, não. E o Igor sempre lá, não, calma, vai ser certo. É isso mesmo, a gente viu. Escutou. Não, não escutou os corações ainda, mas é... Escutou da primeira vez. Escutou já da primeira vez? Não, não lembro. Meu Deus, não lembro. Meu coraçãozinho. Esse é da primeira. Calma! Calma aí que ele vai te mostrar, né? Vou te mostrar. O Pati Ford é... É, então já escutou da primeira vez. 24 de setembro, escutou? É? Esqueci, hein? Acho que é. Não lembro, vou ter que ver. Esqueci, eu tô assim. E, então... Ai, meu Deus. É muita loucura, né? E eu acho que é isso. Acho que em resumo é isso. Bem resumidamente. Gente, só pra dar uma justificativa até com vocês, é... A minha gravidez, ela tá sendo uma gravidez assim, muito, muito atípica. Não sei se é essa palavra. Mas é porque tem gente que tem... Eu falo que tem dois lados. As mulheres têm muita sorte e as outras que não têm muita sorte. Ai que não sente nada, que consegue fazer tudo, que trabalha, que tem ânimo, que... Ai, nossa, o cetograma aí consegue sobreviver e tal, tranquilo. E as outras, filha, que é lascada, sabe? Que tem todos os sintomas possíveis que vocês imaginarem. Então, fui eu essa... Essa abençoada aí do segundo time. Então, eu tenho azia, eu tenho enjoo. Aí depois começou os vômitos. Muito, muito vômito. Muita fraqueza, muito sono. Constipação. Olha, cheiro. Tudo, tudo, todos os sintomas que eu acho que podia ter numa gravidez. Sem contar o trauma pra... Sem contar também a... Não é... Bem trauma, né? Mas que é a dificuldade também pra... Antes da implantação dos óvulos, né? Que foi todo o tratamento que você passou. Sim. Injeção na barriga, o hormônio. É que isso aí eu vou contar tudo no vídeo da fertilização. Sim, tá sendo difícil agora, mas... É. Antes também foi. Antes foi, foi. 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 Não foi. Não é fácil, sabe? A gente fala assim, mas não é fácil. Tem que querer muito, né? Tem que querer muito. Tem que ter muita força mesmo de vontade. Depois desse vídeo eu vou contar como foi uma experiência. Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês, pra falar pra vocês, mulheres tentantes que têm um sonho. Que aí eu vi, assim, eu falava, aí gente, será que vai acontecer pra gente? Será que Deus vai abençoar? Será que a gente vai conseguir? E a gente conseguiu, cara. E a gente tá aqui. Por mais difícil que seja, por mais que eu esteja passando mal, que eu esteja vomitando, que tá, tá foda. Ai, Deus, mas a gente conseguiu. E... E... É isso, sabe? É um misto de sentimentos muito grande. Eu tô feliz, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, toda vez que eu escuto o coraçãozinho deles, que eu vejo eles. Ai, Jesus, é uma emoção muito grande, eu não consigo parar de rir, né, amor, quando a gente vai fazer os ultrassons. Ai, nem falei pra vocês de quanto tempo que eu tô, né? Ai, eu sou de 14 semanas agora, né, vou botar a tabelinha aí pra vocês dos meses. E então, a gente tá fazendo, tá tudo bem com a gente, tá tudo bem com os bebês, a gente tá fazendo o acompanhamento pré-natal com a médica. Só está complicado mesmo os sintomas, não tá sendo fácil, tá muito difícil mesmo. Por isso que eu queria até aproveitar esse vídeo e pedir desculpas pra muita gente que às vezes me chamava pra fazer alguma coisa. Eu perdi trabalhos também, muitos trabalhos, porque eu não conseguia, eu não tinha condições. E a minha meta, o meu objetivo era ficar bem pra eles. Eu precisava comer, eu precisava ficar de repouso e eu tinha muito sono e eu não conseguia, eu não conseguia. E eu passava mal. É, fisicamente não tinha condições, né, de você... É, sair... Prosseguir sua vida assim, do jeito que era antes, por conta, né, das prioridades, né? Das prioridades. Mudou muito as prioridades, né? Isso, isso. A gravidez é a principal prioridade agora. Sim, é a nossa principal prioridade agora, é os nossos bebês. Sim. Eu não acredito que tem dois ainda. E é isso, sabe? Eu vou compartilhar aqui, na medida que eu conseguir. Tô fazendo de tudo. Consegui gravar um vlog das semanas, que eu acho que é legal pra quem tá bem no comecinho, sabe? Se sente muito sozinha, você não pode contar ainda pras pessoas. Então eu gravei, assim, por semana pra vocês terem uma noção como que foi, os meus sintomas, como que eu tava. E aí depois agora eu vou começar a gravar por mês. E vai ter a participação do papai, forçado, mas vai ter a cara dele. Só que eu não. A cara dele. E é isso, gente. E é isso, gente. A gente só... É só... Quero emanar coisas boas pra vocês. E é isso. A gente... Se você tiver algum comentário carinhoso, de amor, de experiência que você passou, queira compartilhar com a gente ou com outras pessoas, comenta aqui abaixo pra gente. Nunca desista dos seus sonhos, tá bom? Nunca. E... E é isso, tá? Estamos muito felizes e vamos compartilhando aqui um pouquinho de cada coisa pra você. Fala alguma coisa, Lula. Sim, gente. O caminho é difícil, a luta é dura, mas a recompensa vale a pena. Já está valendo a pena. Estamos no outro nível de relacionamento. A gente já está há muitos anos juntos, né? Quase 20 anos. 20 anos, ano que vem. E... Eu acho que isso fez a gente crescer muito como casal, como companheiro. E... E é o que importa. É... Ter uma família, estar junto, saber cuidar um do outro. Enfim, essa é a mais importante. Ai, que lindo ele falando! E aí, a gente vai deixar um pouquinho, alguns takezinhos pra vocês. Beijo! Tchau! Tchau! Babies Groto! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti